Olá meus queridos amigos, minhas queridas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Relíquia, canal que vem trabalhando e se aperfeiçoando para trazer para você sempre vídeos de qualidade digno da sua atenção. Neste vídeo estou trazendo em destaque a moedinha de 20 cruzeiros, foi na verdade a última moeda de 20 cruzeiros da história do Brasil e nela vem representando uma homenagem às ruínas da igreja de São Miguel das Missões, localizado lá na região do sul do Brasil. É o único patrimônio histórico e cultural da humanidade localizado lá na região sul. Sua história começa lá em 1632, quando foi dada a redução de São Miguel Arcângel, instalada no ano de 1687. Já em 1745 foi construído o antigo templo, que guarda ainda a grandiosidade arquitetônica, simbolismo imaterial da epopeia missionária no Brasil. As ruínas de São Miguel Arcângel foram reconhecidas em 1938 como patrimônio nacional. Já em 1983, coisa para a Enem pessoal, foi declarada pela Unesco como patrimônio histórico e cultural da humanidade. Essa moeda foi a última moeda do cruzeiro, mas no finalzinho do vídeo eu vou dizer para vocês as antecessoras dela. Uma moeda de 20 cruzeiros também que teve e duas cédulas também de 20 cruzeiros, mas no final do vídeo. Agora vamos falar dessa moeda, que foi o cunhado entre 1981 e 1986. E quase todo brasileiro tem, porque foi uma moeda que se juntando todos os anos de cunhagem deu praticamente um bilhão de peças. Mas tem um ano, um ano aí que é uma moedinha que quase ninguém tem. Também teve a moeda prova de 1981 e 1986. Olha aqui onde está escrito a palavra prova na moedinha aqui. Moedinha de 1981, moeda prova. E como estamos falando de uma moeda que representa o Rio Grande do Sul, essa moedinha prova também está vindo lá do Rio Grande do Sul. O amigo Miguel que mandou para mim essa fotografia, a moeda que ele encontrou. Agora, quanto vale uma moedinha prova? Vou mostrar para vocês. Vou mostrar os valores de todas elas. Mas enquanto mostro os valores, você vai aproveitando e não se esqueça daquele like, daquele joinha, isso é muito importante para o canal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Tenho trabalhado bastante para trazer vídeos de qualidade para vocês, são mais de 1.600 vídeos, várias playlists separadas por temas. Tem gente que gosta de moedas internacionais, cédulas internacionais. Preparei duas playlists separadas para vocês. Tem os shorts também preparados para vocês, tem as redes sociais. Você está tendo oportunidade também de se tornar membro do canal. Tem o link de um vídeo que eu preparei ensinando passo a passo. Também pode ir lá nas redes sociais, está tudo lá. E podem me visitar também em todas as redes sociais. Estarei lá esperando por vocês. Então aqui é a moedinha da igreja, tá? Também aqui tem a de 1981. Agora vou uma quantidade, botei aqui a quantidade de cunhagem para vocês. É muito importante receber a quantidade de cunhagem. A de 81, 88 milhões e 297 mil. Bem alta, né? Essa daqui também, bem alta a quantidade de cunhagem dessas moedas. Teve a moeda da prova de 81 que eu mostrei para vocês lá do amigo Miguel. Olha, olha. Soberba 200, a dele flor de cunho novinha vale aí 350 reais. Ou mais, né? Essa moeda é muito difícil, muito rara essas moedinhas. E a de 85 também é prova. Agora a moeda mais, em condições normais, mais valiosa, é essa aqui de 1986. Essa aqui quase ninguém tem, essa moeda. Foi 26 milhões e 840 mil. Então ela já vale a soberba 50 e uma flor de cunho novinha 100 reais. Então voltando nessa moeda aqui, o que eu falei? Que ela é a última moeda de 20 cruzeiros do Brasil. Mas antes dela, teve em 1965, só ano de 1965, essa moeda aqui. Também, 20 cruzeiros. É moeda de alumínio. Pouca gente conhece essa moeda porque essa moeda aqui, por ser de alumínio, dificilmente encontra moeda nessas condições aqui. Moeda que se desgastou muito. Moeda que tem que ter cuidado com essas moedas. Moeda de alumínio tem que ser guarda assim, bonitinha, no plástico, separada das outras, certo? Moeda de alumínio tem que ser separadinha. Não pode misturar moeda de alumínio com outras moedas. Então essa moeda de 20 cruzeiros aqui, de 81, substituiu essa de 1965. Que circulou até praticamente no início dos anos 70. Só que essa moeda de 20 cruzeiros de alumínio, ela substituiu essas cédulas aqui, de 20 cruzeiros, o Marechal de Adoro da Fonseca da primeira e da segunda estampa. Quem gosta de cédula não sabe, teve aí a primeira estampa, tem de 20 cruzeiros. Deixa eu mudar aqui, primeira e segunda estampa. Então mais três relíquias históricas. Então vamos deixar ali e vamos vir para a moedinha atual. Então finalizando o vídeo pessoal, se você gostou, deixa seu like, seu joinha, seus comentários, seu elogio. Se você não gostou também, comente, dê sua opinião. Diga o que você não gostou, onde pode melhorar. E para você que veio comigo até agora, muito obrigado de coração. Fiquem todos com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.